Música Você vai conhecer ou rever agora uma figura folclórica na cidade de Lajado. Além do talento como barbeiro, o que lhe garante uma clientela fiel, crema, como é chamado, também toca acordeon. Se você tem um pouco mais de 20 anos de idade, já deve ter ouvido falar do crema ou da bandinha do crema. Se é mais jovem, tem a oportunidade de conhecê-lo ali, bem pertinho da Praça da Matriz. A figura folclórica da cidade instalou sua barbearia há 18 anos junto à chamada rodoviária velha, depois de passar por outros bairros, como Florestal, por exemplo. Aos 68 anos de idade, destes 45 na profissão, Hilário Kremer, ou simplesmente crema, conquista pela simpatia e simplicidade e comemora o fato de ter escolhido seu trabalho, embalado pela música. Eu era uma pessoa que sempre gostava muito de música, né? Então, na época, eu trabalhava na Olvebra, eu acho que nem as manhãs caúcha, na Rádio Independente. Quem se lembra, as manhãs caúcha, todo dia de manhã, as manhãs caúcha na Rádio Independente. Então, eu gostaria de ter um trabalho, um dia assim, onde podia trabalhar e escutar música junto, né? Então, eu me escolhi ser barbeiro um dia para sair das firmas para trabalhar com música. O gosto pela música também o levou a tocar bandoneon, atividade que exerce nos finais de semana. E quando perguntado se prefere a música ou a barbearia... Ora, agora está chegando num ponto assim que o capelo é melhor porque está para dormir de noite, né? É, a música já não é mais lá aquela coisa boa porque quando o cara fica um pouco velhinho, já ele quer cama de noite, né? Está explicado por que seu crema tem clientes que o seguem há mais de 40 anos? O primeiro lugar é os amigos, né? Depois o dinheiro. Se sempre continua a música, tem que ter, porque a música é uma coisa que... Se existe uma coisa ruim, como qualquer um às vezes existe uma coisa ruim para ele, ele esquece daquilo, né? É, renova a vida. E o temporal que atingiu a região no final da tarde de ontem deixa 169 pessoas sem luz em Lajado ainda nesta terça-feira. As ruas mais atingidas são no bairro São Cristóvão. Ocorrências levantadas pelas três companhias de energia elétrica que atendem o Rio Grande do Sul mostram que um total de 77 mil pessoas continuam sem energia elétrica em todo o estado. Ventos de até 100 km por hora derrubaram árvores e causaram danos em vários municípios. Centenas de técnicos trabalham, mas ainda não há previsão de restabelecimento da rede. Segundo a meteorologia, nas próximas horas, há possibilidade de mais pancadas de chuva, de moderadas a fortes, trovoadas, rajadas de vento e eventual queda de granizo em áreas isoladas das regiões oeste, centro, norte e nordeste do estado. No Vale do Taquari, o tempo deve melhorar a partir de quinta-feira. De acordo com a Defesa Civil, 30 municípios decretaram situação de emergência em razão do mau tempo que atingiu o estado nos últimos dias. E segue o impasse na campanha salarial dos bancários. Reuniões feitas na última semana não colaboraram para o avanço das negociações entre os servidores e os representantes dos bancos. O sindicato do município acredita que uma nova proposta seja apresentada ainda esta semana e aguarda uma posição nacional para chamar a categoria à Assembleia. Sem acordo, continua a greve na Caixa Econômica Federal e a população já enfrenta transtornos. Eu deixei de efetuar pagamentos e até para receber, não recebi, né? Estou esperando, já está na hora de receber e está fechado, né? Eles estão indo ao direito deles, né? Porque aí tu vê os bancos aí privados e não fazem greve. É só os estaduais. Aí por aí, tu já tira o... Porque eu tenho que fazer um acerto, uma firma e agora, com essa greve, não sei se vai dar para mim pegar o FGTS. Está bravo isso aí, porque ontem eu vim para fazer um depósito e eu não pude fazer. Daí eu tive que fazer no STL e na Casa Lotérica. Está um absurdo isso aí. Empretei um monte de filas. E com a greve na Caixa, é mesmo possível perceber o movimento nas agências lotéricas, que têm registrado filas nos últimos dias. O maior número de atendimentos é atribuído ao início do mês, por conta do pagamento de aposentados e vencimento de contas. Entre os serviços mais procurados desde que teve início a paralisação, estão os depósitos em dinheiro. E a Caixa de Teutônia também entrou em greve hoje. Os bancários reivindicam principalmente mudanças no cálculo da participação nos lucros e reajuste salarial de 12%. O segundo mandato do atual governo municipal completou um ano. Lajadenses falam sobre o que acham da cidade e o que ainda pode ser feito. A preocupação maior que deveria ter, que eu sinto falta aqui em Lajada, é problema de esgoto, entende? Que tem um cheirinho muito ruim na cidade, entende? É uma cidade próxima, uma cidade que eu gosto daqui, eu nasci aqui. Mas eu acho que deveria se cuidar um pouquinho mais dessa parte de esgoto. Olha, está muito bem Lajada em comparação com outras cidades. Um pouco mais de segurança pública principalmente, o policiamento e o resto virá com o desenvolvimento. Eu adoro. Por que? É porque, sei lá, a gente acostuma com as pessoas, né? E são simpáticos, já em outros municípios já a raça negra não tem vez, né? Mas aqui já a gente vai controlando, né? E o que a senhora acha que as autoridades deveriam dar mais atenção aqui para a nossa cidade? A limpeza. Na frente da minha casa tem um entulho lá que eles não espalham nunca, né? Quando espalham, uma vez, de repente está cheio de novo. Eu acho que na estrutura, até o calçamento, essas coisas assim, rampas, o pessoal deficiente também. Eu acho muito boa a cidade. Eu estava vendo esses dias na TV que ela é a terceira no ranking do Estado e a 67ª do Brasil. Acho bem legal. Tem algumas coisas que tem que mudar, algumas coisas que dá para melhorar. Como o que? Educação municipal, acho que tem que investir, tem que ter um investimento legal. Segurança, saúde. São essas coisas mais importantes, né? Bastante desenvolvidas, né? O que teria que melhorar, na sua opinião? Olha, no centro até que está bem organizado. Mas é nos bairros que precisa bastante melhoria. O Informativo Notícias termina aqui. Lembre-se que você também pode conferir nossos telejornais através do site www.tvinformativo.com.br. Tenha uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho